Nós estamos chegando aqui na Vila Zulema, cidade é Criciúma. O nosso trabalho de apresentador, de repórter, muitas vezes é contar história. Algumas com finais felizes, outras histórias a gente conta com final, que infelizmente não termina bem. Mas esse é o nosso dever, de relatar as coisas que acontecem. Aqui começou uma história, alguns dias atrás, de uma criança chamada Laura. A Laura estava internada no hospital de Araranguá e existia todo o contexto de um desespero da família em relação ao estado de saúde dela. Aqueles comentários que eu faço muitas vezes, da falta de assistência às crianças de Santa Catarina. A Laura é um desses exemplos, mas um exemplo, que eu vou contar uma história, que tem um final feliz. E é isso que nos motiva a cada dia, a história com final feliz. Aqui na Vila Zulema, eu vou convidar vocês agora, para conhecer a mãe e a avó da Laura. Duas mulheres guerreiras, que lutaram pela vida dela e conseguiram, no dia de hoje, ter uma notícia maravilhosa, que nós vamos compartilhar junto. Porque o Linha Verdade é isso, é mostrar a realidade dos fatos. O que acontece no dia a dia, contando histórias, levando as emoções e trazendo as soluções. Eu convido vocês agora, para a gente entrar aqui na casa da Laura, para que a gente conte essa história, que é uma história muito importante, que você vai acompanhar comigo agora, eu, a Michelle, a Letícia e todo mundo que está em casa. Porque é uma luta e é uma vitória que nós conseguimos. Quando eu falo eu, eu falo todo mundo que está em casa e acompanha o programa. Bom, eu vou sentar aqui. Aqui do meu lado direito está a Michelle, que é a avó da Laura, e aqui, aliás, do lado direito está a Letícia e do esquerdo a Michelle. A Letícia é a mãe da Laura e a Michelle é a avó. A história começa da seguinte forma. A avó liga para mim, um dia desesperado, dizendo que a neta dela estava em Torres, passando mal e precisaria ser transferida para Santa Catarina. Conseguimos aí essa transferência para o Hospital de Araranguá e aí começou todo um trabalho para conseguir se botar essa menina no Hospital Santa Catarina, que ela tinha que fazer uma cirurgia. São essas histórias que a gente tem que contar, porque existe um ditado que diz assim, a dor quando é do vizinho e não é a minha, eu não sinto. Mas é importante você sentir o desespero e a dor de uma família, porque amanhã pode ser com você. Amanhã pode ser com outra pessoa que você conheça e você tem o dever e a obrigação, como bom cristão, de ajudar. Esse é o trabalho da gente do Linha Verdade, em tentar ajudar e de você, de muitas formas, que nos ajuda a ajudar as pessoas. Eu vou começar conversando com a avó, porque eu acho que essa mulher deve ter gravado uns 30 áudios e mais ou menos 20 minutos para mim, que eu cheguei a ficar tonto para tentar conseguir ouvir os áudios. O desespero bateu, né? Bateu, Ricardo. Como bateu? Foi triste, foi doído. Mas eu creio que a gente venceu, né, Ricardo? Eu não sei nem o que dizer, me faltam até as palavras agora, mas uma coisa eu tenho certeza, primeiramente foi Deus, acima de tudo foi Deus. Depois a tua pessoa, o teu programa com a tua equipe e o doutor Alexandre. Porque se não fosse, a Laura não estava aqui. Pois é, a Laura, quando foi para o hospital de Araranguá, ela foi diagnosticada com problema sério de pulmão e ela precisava fazer uma cirurgia, né? Isso, ela foi diagnosticada com pneumonia nos dois pulmões e tinha dado derrame, derrame pleural que se fala, né? O derramezinho no pulmão. Então, ela estava em torres, nós precisávamos trazê-la para Santa Catarina e é onde começou toda aquela burocracia, a gente corria aqui e a gente não conseguia. Quando chegou naquele dia tarde, né, no meu desespero, como ninguém me ajudava, a gente não conseguia, por sistemas burocráticos e tudo, dinheiro, né? Dinheiro, porque tudo é o governo, né? Tudo tem que ter assinatura ali deles, né? Eu pensei em quem? Quem que me ajudou quando eu precisei, quando a minha casa encheu? O teu programa. Foi na hora. Acho que Deus fez assim, ó, liga para o canal 19. Foi onde eu fiz aquele apelo, falei contigo e é onde começou, e é onde ali, através da tua ajuda de muitas pessoas, que se a gente for falar nomes aqui, né, a gente acaba... Mas eu sei que a gente conseguiu trazer ela para ali para Araranguá. Chegando em Araranguá, foi muito bem atendida, muito bem assistida. Foi feito um primeiro procedimento, que foi um procedimento de drenagem no pulmãozinho dela. Só que esse pulmão, ele drenou só 10% dos 100%, e dali eles começaram. Não, então, o médico cirurgião, que já tinha sido falado desde o começo, que é o doutor Christian Prado, né, que é outro anjo, né, que também ajudou a salvar a vida da Laura, Ele disse, vó, ela precisa de uma cirurgia. Eu disse para ele, doutor, não mente para mim. Ele assim, o estado da Laura está crítico, vó. Nove dias internada, três vezes sendo trocado antibiótico, e a febre não cessava. Do jeito que a Laura ficou, ele assim, vó, ela pode vir a óbito a qualquer momento. Eu disse, não mente, doutor, é verdade. Ele disse assim, eu não estou mentindo para ti. Ele segurou na minha mão, Ricardo, e disse. Ele assim, se ela parar, não tem como fazer massagem? Não tem como o que a gente fazer aqui? Eu não tenho, eu tenho centro cirúrgico aqui. Esse hospital, ele disponibiliza de um bom centro cirúrgico, mas, porém, ele não tem o suporte que a Laura vai precisar. Nós só temos Florianópolis, Tubarão e Criciúma, que é onde eu estou atendendo, ele disse. Então, assim, vamos correr quanto tempo? Vamos colocar no sistema que ela precisa dessa cirurgia. Dali foi onde começou, Ricardo, a nossa sala. Bom, a Laura foi transferida de quarta para quinta, é isso? Isso, isso. Quarta-feira, final de tarde, e ela foi transferida? Sim, isso. E aí ela foi transferida para o Santa Catarina, e aí ontem ela fez a cirurgia? Isso, ela chegou num dia, no outro ela já fez, né? Já fez a cirurgia? Já fez a cirurgia, a cirurgia foi feita. Chegou ali, ela foi direto para a UTI, já foi, o SAMU veio, trouxe ela certinho. Quero agradecer ao doutor Alexandre, que esteve no teu programa, tá? Que se não fosse isso, eu, a minha neta, não estava aqui. Não estava, Ricardo, não estava. Por sistema burocrático e demoras, porque a Laura era horas. Cada minuto era uma vida, era um minuto de vida que a Laura tinha. E todo mundo sabia, o hospital regional de Araranguá, a parte pediátrica, as enfermeiras e a doutora, todo mundo que me acompanhou, tá? Sabem, eles sabem disso. Pode ligar e perguntar. O estado dela era muito crítico. Bom, aí a Laurinha fez a cirurgia e aí vem a surpresa. Que nem o hospital sabe explicar, né? São surpresas que a vida... São peças que pregam para a gente, que só com a mão de Deus. Aí a mãe foi visitar a Laurinha. E aí achou que a Laurinha estava entubada, que a Laurinha estava sedada, que a Laurinha estava isso, estava aquilo. A hora que a mãe chegou, como é que estava a menina? A menina estava falando. Os médicos me disseram, mãe, eu nem posso falar contigo agora, porque o horário de o médico falar é às três da tarde. Mas a gente está sem entender, porque a sedação não pega, ela não precisa mais do tubo. Ela não deu cinco horas de tubo. Ela não ficou cinco horas entubada. O médico disse, mãe, eu não sei o que é. Eu falei para ele, é Deus. Foi só Deus. E braba, né? E braba, braba. Falando, para mãe, eu também te amo. Tá bom, mãe, me deixa. Foi assim, quero ver bonequinho. Braba ainda. E aí, essas histórias que a gente tem que levar para vocês, porque são coisas inexplicáveis que acontecem. A pessoa na hora certa, que é o caso do Alexandre, no momento certo, no minuto certo, vai para uma cirurgia, delicadíssima, faz a cirurgia. Toda uma equipe esperando para entubar, para botar na UTI. Quando a equipe olha, a sedação não pega, ela está rindo, não precisa de tubo, não precisa de nada. Então, a Laura recebeu uma benção de Deus e uma segunda chance de vida. Então, a Laura faz dois aniversários. O aniversário de nascimento e o aniversário de ontem, depois da cirurgia. São duas datas, são dois presentes, são duas vidas. E um amor incondicional de uma avó, de uma mãe, que na luta e na força, fizeram com que a Laura fosse transferida, fosse operada. E agora, com certeza, nos próximos dias, vai receber alta e vai vir para casa. Então, a nossa parte do Linha Verdade é mais uma história. A gente já está acostumado com histórias desse tipo, graças a Deus, mas com final feliz. Essa é a sensação que a gente sente. Eu fiz questão de vir gravar essa matéria, porque é aquilo que eu digo que muitas pessoas não entendem. A gente, como apresentador, como homem, como pai de família, como ser humano, a gente entra na aflição igual. Só que a gente, muitas vezes, não tem o poder de agir. A gente procura fazer com que outros ajam e a gente espera que Deus toque o coração de alguém para que a pessoa possa agir. E aconteceu. Foi tocado o coração do Alexandre, ele agiu, a família agiu e a Laura hoje está salva. É uma das centenas de crianças que vem passando por isso, pela falta de vaga de UTI no estado de Santa Catarina. Tanto que eu falei lá atrás que isso ia acontecer, e está acontecendo, e só quem passa por esse desespero sabe o que é isso. E a dor de uma mãe em ver uma filha morrendo, em ver um filho morrendo, em ver um parente limbo. Mas, enfim, aqui o final foi feliz. Tantos outros não foram. Essa que é a realidade. Mas, aqui, Deus olhou, colocou a mão, colocou uma pessoa no caminho, o Alexandre, que resolveu. Teve a oportunidade de escutar o apelo através de um programa popular. E tudo isso acabou sendo uma receita para que a Laura hoje estivesse bem viva e voltando, quase voltando para casa. Mas não termina a história por aqui, porque com a internação da Laura, a família teve despesa. E eu não vou pedir para que você venha aqui trazer dinheiro, nem trazer alimentação, que não é isso que precisa. Eles fizeram uma rifa com poucos números. Me parece que é 10 reais o bilhete da rifa. Na verdade, foi nossos vizinhos, né? Os vizinhos que fizeram. Os vizinhos aqui, né? E eu vou... Está aparecendo aí a rifa. Para você comprar, não precisa sair de casa. É só entrar em contato, passa um pique de 10 reais, pega um número. Qual é a premiação da rifa? Ô, Bete... Uma chaleira elétrica. Vem cá, Bete. Vem cá, que tu também participou da história. Vem cá. A Bete foi a vizinha chata que não parava de me ligar. Vem cá, Té. É o meu anjo. Te cansou, né? A Bete foi uma das vizinhas que entrou na história, ficou ligando para mim, passando informação. E a Bete, que é a vizinha e conhece a Laurinha muito bem, que ela pede ovo frito para a vizinha inteira. A Bete fez essa rifa com poucos números, mas é um dinheiro. Porque a menina vai precisar de remédio, vai precisar de cuidados, né? A mãe, acho isso o fim da picada, porque a menina ficou contente, a empresa mandou embora, ficou doente, a empresa mandou embora. Que é uma falta de respeito e sensibilidade muito grande. Lamentável isso que fizeram. Mas é assim, né? Quem pensa no dinheiro, esquece do amor. E aí a gente fica muito triste com isso. Porque amanhã você que é dono da empresa, pode ter o seu filho no fogo de uma cama e algum funcionário lhe ajudar. Ajudar a cuidar, ajudar a limpar, enfim. São essas viradas de vida que a gente sabe. O que é o prêmio da rifa? É uma chaleira elétrica e 100 reais o brinde para quem ganhar, entendeu? É 10 reais, escolhe o número, dá um pix de 10 e concorre. 100 reais e a chaleira. Mas você fez sorteio aonde? Aqui, né, Lelê? Não, é. Mas o senhor... Instagram. Pelo Instagram. Fazer uma live e fazer a... Então cada pessoa que comprar, eles vão passar o dia da live, para que você possa acompanhar. Obviamente que você sabe que é uma doação para uma menina que sobreviveu novamente, que nasceu novamente. 10 reais, não é nada. É uma ajuda simbólica, até podemos chamar assim, para uma menina que vem para casa e para não ter que depender daquela história de vai imposto, traz remédio, corre aqui. Pelo menos sai do hospital, ela precisa comprar esse medicamento, tem o dinheirinho, ela se recupera, fica legal. Vida que vai para frente, bola para frente, como a gente chama. E ela precisa, né? E da mãe, vê ela três vezes ao dia na UTI, porque eu estou dando todo suporte, mas às vezes eu não posso, mas ela tem, porque ela está desempregada, ela necessita e está bombando a nossa rifa. É, e eu vou dizer uma coisa, a menina vai sair em breve do hospital. Eu creio. Acho que até segunda-feira ela está em casa. Ela está na UTI ainda, né, Itag? Bom, mas faz parte, né? É do procedimento, né? É do próprio procedimento, porque já é uma coisa que é sem explicação. Ela de intubação seria 10 dias para mais. Eu tenho certeza, segunda ou terça ela está em casa. Eu também creio. Eu vou lidar com o teu milagre. Não, 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 ela vai voltar. Segunda ou terça está na casa. De toda a história, sempre fica uma lição. Qual foi a lição, doutora? Olha, eu nem sei. A dor que eu senti, assim, eu nunca mais quero sentir na minha vida. Uma dor de perda, como se eu tivesse, estava perdendo ela e eu não podia fazer nada. Foi, olha, eu nem sei explicar. Ela é tudo para mim. Tudo. Você entende agora o que é amor de mãe? Uhum. Porque muitas vezes a gente, quando é pequena, a gente briga com a mãe, mas você entende agora o que é dor de mãe? Agora eu entendo. Agora eu entendo. Se não fosse a mãe e o pai, olha, eu também estava perdida nessa situação. Você quebrei uma leoa naquele hospital. Aqui é a mãe, jovem, 20 anos, se separou, mas isso não quer dizer nada, está separada, mas está cuidando da filha. E aí vem a experiência da avó, né? Que deu suporte para a filha, que deu suporte para a neta, que segurou a família como leão. A gente sabe que com a idade a gente vai ficando mais duro, né? Mas o meu caso é diferente, eu vou ficando mais mole. Eu não chorava, hoje eu choro. Qual é a lição que você tirou de tudo isso, de ver o amor da sua vida, que é a sua filha, e ver na menina a sua filha pequena, e ter o prazer de poder salvar as duas? Olha, Ricardo, primeiramente eu vi Deus agir. Deus, o poder da oração. O poder da misericórdia do Senhor. Porque Ele foi misericordioso conosco. Depois eu pude ver como existe pessoa solidária, pessoas humanas, sabe? Eu pude ver, eu pude sentir. A lição que eu tiro é que o mundo pode melhorar. Tá aí, da Vila Zulema pra toda a região sul de Santa Catarina, uma história que termina feliz, termina bem, termina com a menina se recuperando, e é assim que a gente procura levar as informações. Sempre com o final feliz. Quando o final é triste é porque a mão do Linha Verdade não alcançou, não dependeu da gente. O que depender da gente, os finais sempre serão assim. Olha aqui pra mãe, dá oi pra vó, vó Michele. Tá brabo. Ah, já tá brabo já. Tchau. 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 Tchau.